Bom, de antemão, agradeço a oportunidade, né? Essa já conversa com uma pergunta bem interessante no contexto político, né? O funk hoje é a maior linguagem da periferia, né? A linguagem que está mais próxima hoje do jovem, que necessita de toda uma estrutura que depende do Estado, que não é amparado por essa mesma estrutura e o funk, de certa forma, ela representa isso, né? O funk é a voz dos excluídos. Então, o nosso funk de hoje, ele chega com um posicionamento muito político numa questão de reflexo daquilo que a sociedade coloca, né? Tanto quanto o funk ostentação, o funk ousadia, o funk consciente, o próprio funk proibidão ele é um reflexo, é um espelho da sociedade da qual nós vivemos, né? É, primeiro, que isso é um distanciamento, né? Do meu ponto de vista, eu vejo que isso é miopia política e miopia cultural, né? O distanciamento de entender o funk como um problema da sociedade e não como uma solução dos jovens que não têm essa oportunidade, né? E que buscam, através da música, através da cultura e da arte, uma forma de se expressar. Então, essa tentativa de criminalizar o movimento funk, primeiro, que é uma tentativa racista, né? De não aceitar os valores que a periferia tem. Mas isso não é exclusividade somente do funk. É algo que já veio acontecendo, por exemplo, com o samba, né? Aconteceu com o hip-hop na década de 90, aconteceu com a capoeira, aconteceu com o jazz, aconteceu com o blues. Todos esses movimentos que são oriundos das camadas com menos estrutura social, com mais amparo nessas questões, elas são criminalizadas por uma sociedade mais desorientada, né? Reacionária, de linha de pensamento mais plural. E não entender o funk como cultura ou forma de entretenimento e forma política de expressão também é um atraso, né? Digamos, até que intelectual nessas questões. A gente, como Liga do Funk, a nossa primeira ideia foi montar um espaço para que tivesse um amparo, uma estrutura social que pudesse, pelo menos, cuidar da integridade física deles. Mesmo sendo um movimento de periferia, ainda não tem uma aceitação majoritária da própria periferia, né? É mais da juventude. O funk é a linguagem e a expressão da própria juventude. Então, quando nós montamos a Liga do Funk, a gente tinha a ideia de ser um espaço de formação artística, né? Só que a gente surge num período muito político e forte, na questão de junho e julho de 2013, que tem as tomadas das ruas, que achamos interessante, não só fazer um contato, mas que aconteceu de forma muito orgânica, muito natural mesmo, né? Que esses movimentos também começaram a nos procurar, querendo saber entender por que nós aglutinávamos muitas pessoas para aquele período. Foi aí que nós entendemos que a nossa responsabilidade já não era mais somente a questão de formação artística, era mais também uma questão de estruturação e formação de cidadania desses jovens, né? E que não fosse só a formação artística. Era mais um caminho de fortalecer a formação desse jovem que procura, às vezes, até o primeiro emprego, né? E dentro dessa cadeia produtiva, dentro das questões de empreendedorismo, por exemplo, nós passamos a entender qual é a responsabilidade maior do funk, não somente mais do artista. O artista em si que eu falo é o MC, tem o DJ, tem o produtor, tem o videomaker, tem fotógrafos, né? Tem o designer. Ou seja, é uma cadeia produtiva que fortalece numa estrutura financeira, econômica mesmo falando, economicamente falando, que deu possibilidade para que o jovem da periferia tivesse um caminho limpo. E quando eu falo de um caminho limpo, é porque nós temos hoje o único caminho dentro da periferia, de certa forma, se não é os trabalhos mal remunerados, que eu não quero que os jovens, de certa forma, né? Busquem esse caminho. Eu falar que eu não quero é porque eu também não quis isso para mim, colocar isso de forma positiva, que eles busquem caminho melhor, que eles possam ter uma boa formação, ter uma estrutura, pelo menos, de pagar seu curso, ou dele poder comprar as suas coisas, né? Numa vontade de consumir ou não. Ele tem essa liberdade, ele tem um capital maior. E, geralmente, a estrutura que está mais próxima para que a gente possa alcançar essa linha, seja de consumo ou de uma estrutura maior, é o crime, né? E é algo que nós negamos essa estrutura e que não queremos estar dentro desses espaços, né? Nós queremos estar dentro da academia, dentro do espaço de visibilidade, dentro da mídia, né? Também poder comprar nossos panos, digamos, as nossas roupas, ter um carro maneiro, uma casa legal, né? E o funk está possibilitando esse caminho de forma saudável, né? De forma saudável mesmo, e legítima. E que o mais bacana em cima disso é que trabalha a autoestima do jovem negro e da periferia, né? Bom, sou o Bruno Ramos, completei 30 anos esse ano, né? Já saí, segundo o Conselho Nacional de Juventude, até 29 anos, né? Mas me considero muito jovem ainda dentro disso, né? Sou vindo da periferia, sou oriundo da periferia e moro dentro dessa estrutura ainda, né? Tenho orgulho de onde eu venho, né? As raízes, sabe a minha história, o meu povo, filho de uma empregada doméstica com vigilante noturno. Não tive muitas oportunidades, como vários outros jovens da periferia. Em determinado momento, surgiu essa possibilidade de engajamento dentro do funk. Ou seja, foi o funk que me resgatou também de uma vida, posso até dizer que do submundo, né? Tinha uma vontade de querer estudar, mas só que nunca era me permitido por uma questão de distanciamento e falta de estrutura familiar numa questão financeira. Mas tive uma boa educação e orientação por parte da minha mãe. Moro na Penha, na região da Penha. Hoje, fico muito mais na casa que se dizia minha, mas hoje é mais a casa da minha mãe e parte na produtora, né? Que a gente tem hoje a nossa sede, o nosso espaço próprio para fazer esse processo de formação. Na Liga do Funk, eu estou desde o processo da fundação com o Marcelo Galatti, que é também empresário e produtor. Trabalhou com vários nomes. Ele ajudou a organizar, é o pioneiro do movimento funk em São Paulo, né? Então, estando ao lado de uma figura tão forte e expressiva e com uma consciência social e política dentro disso, isso me motivou que eu também desse sequência nessa linha de pensamento, de formação, de sensibilidade social, de engajamento, de oportunidade para que outros jovens também possam sentir hoje uma satisfação que eu tenho, por exemplo, que é trabalhar com o social e conseguir viver disso, né? E estar distante de uma realidade de estrutura capitalista, né? É claro que eu gosto de coisas boas, eu gosto de ter situações que me deixam bem, mas não necessariamente consumir aquilo que é colocado e que é distante da nossa realidade de estrutura mesmo, né? Foi o funk que não somente me resgatou, mas que me deu uma consciência política que fez com que eu me reconhecesse primeiro como negro, né? Me deu essa sensibilidade. Até a... A gente nega muito as nossas origens, né? Por conta da estrutura colocada. Foi o funk que me deu a consciência que eu deveria fazer um curso acadêmico, por exemplo, buscar uma estrutura de graduação mesmo, né? Hoje eu sou estudante de Sociologia e Ciências Políticas. Isso é referência para que outros jovens também possam buscar, né? Hoje o papel da Liga do Funk é defender, fomentar, potencializar, educar, gerar oportunidade não somente para pessoas como o Bruno, mas, por exemplo, para pessoas como o Marcelo, como a Andressa, como várias outras pessoas que trabalham hoje dentro da nossa estrutura e que conseguem, de alguma forma, estimular que outros jovens também conheçam caminhos, tenham uma linha de processo de formação político, de consciência de sociedade, né? O que é viver bem? Será que é aquilo que a televisão, aquilo que a estrutura burguesa elitista nos oferece? Ou é só a questão de viver bem com o simples que nós temos? De uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, organizada, né? Fácil, mais prático, não é que aquilo que o mercado de trabalho tenta nos iludir, né? Quando ele faz um primeiro filtro e não consegue atender e não tem capacidade nem estrutura de acolhimento para atender os nossos jovens vindo da periferia. Em específico, o jovem negro, né? Que o quanto ainda é estigmatizado, é distanciado dessas oportunidades, né? Parece, tem uma galera ainda que acha que isso é um discurso distante, que é um discurso de vitimismo, mas não, é uma realidade da qual nós vivemos, estamos aqui para provar o diferente, o contrário, né? Sem atacar um outro ou a outra de uma forma muito mais positiva mesmo, né? Dentro de um contexto político. Perfeito.